E se você pudesse aprender uma técnica, uma ferramenta poderosa de cocriação? Que maravilhoso seria se você pudesse fazer cocriações conscientes? E quando eu falo de cocriações conscientes, o que é uma cocriação? Eu que estou criando algo, porque sou um Deus. Por que sou um Deus? Porque sou o filho do Criador de tudo que é. Esse grande Deus. Então eu sou um Deuzinho aqui na Terra. Eu sou um cocriador. Por que cocriador? Porque eu não crio sozinho. Eu crio com o Universo, com o Reino de Nós. E se existisse, de fato, uma técnica potente? Não é papinho, historinha, simpatia. Não, é uma técnica potente, poderosa, de cocriação com o Universo. E aí quando você começar a cocriar factualmente algo na sua realidade, você vai perceber, uou, olha esse meu poder. Uou, eu tenho o poder de cocriar as coisas. Não, pera um pouquinho. Se eu estou cocriando isso aqui agora de uma forma consciente, então significa que tudo que foi cocriado na minha vida, eu também cocriei. Só que de forma inconsciente. As maravilhas, quanto as coisas que você também não curte da sua vida, quem criou foi você, lindo ser. Então vamos lá? Vamos à ferramenta? Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Fiz